A igreja na cidade de Mansfeld, a cidade onde Lutero nasceu, essa igreja foi dirigida também pelos pais de Martin Luther. Dessa igreja, dessa cidade, ele saiu com 13 anos para se internar no mosteiro Santa Agostina em Erfurt para fazer os seus estudos de teologia. Nessa cidade, nesta igreja, Martin Luther cresceu até os 13 anos. Tchau. 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 Tchau.